Olha, antes de tudo, essa dica que a gente vai dar pra você aqui dentro do Shop Tour, no lojão de tecidos Três Irmãs, é uma dica pro Dia dos Pais. Você que tá pensando em fazer uma roupa bonita aí pro maridão, então pro paizão, tudo, pode vir aqui que o preço tá baixo. Agora, por que que a gente veio aqui? Mostra aqui, Luiz. Vem, 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 olha só. Tudo isso aqui são retalhos, é uma promoção incrível do lojão de tecidos Três Irmãs, tá todo mundo aproveitando, tá vendo? Agora, se você não vier hoje, sábado, você vai perder. Hoje é o último dia, até as sete e meia da noite, hein? Vem aproveitar, eu vou dar uma passeada só pra você ter uma ideia do que encontra aqui. Viscose, várias estampas. Deixa eu ver se eu pego um aqui com etiqueta, ó. Vem tudo marcado com etiquetinha, ó. 1,40 por 1,50, viscose, R$4,20. Tá vendo? Olha o tamanho desse corte, R$4,20. Isso aqui é viscose. Tem linho liso também, linho liso. Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Esse aqui, ó, 1,50 por 1,20, linho misto, tá vendo? Liso, R$8,06. Olha o tamanho desse corte. Dá pra fazer bastante coisa um corte desse, hein? Vem pra cá, vamos ver. Olha só quanta gente comprando. Deixa eu ver quanto que tá esse aqui. R$6,75? É isso? 1,50 por 1,50, ó. Essa aqui é seda diversa, lisa e estampada. Seda, olha, tá vendo? Olha o tamanho. Quanto que tá? R$6,75. Tá bom, hein? Você que tá pensando em fazer aquela camisa de seda pro marido aí, tem aqui bastante. E vou terminar com lãs e tecidos diversos para o inverno. Olha só o que tem de coisa aqui. Tem uma xadrezinha aqui que é bonitinha, ó. 1,40 por 1,50, flanela, export, tá vendo? R$10,50. Vamos pegar o tamanho dela? Olha. Olha o tamanho desse corte de flanela. Tá vendo? Hoje é o último dia, sábado, você vai aproveitar, tá bom? Domingo eles não abrem. Hoje eles ficam abertos até as 7h30 da noite. Avenida Guilherme Jorge, número 367, na Vila Carrão. E tem também essa mesma promoção na filial, que fica na Vila Industrial, Avenida Moraes Costa, número 116, altura do 4.700 da Avenida Doratória. Telefone 941-8706 e boas compras, porque você vai fazer boas compras aqui mesmo.